A infância é um estado que nos torna capazes de reinventar a natureza, de lançar olhares inéditos sobre o mundo, ou um estágio de vida que torna os seres humanos capazes de reinventar e dar um sentido outro para a vida. As crianças adoram ter experiências estimulantes, experiências onde elas tentam coisas novas, onde elas experimentam coisas novas, onde elas podem explorar algo que nunca viram. É tão bom ser um explorador. Adele Diamond. Eu vou descobrir o que está por aí. Isso é incrível. Menino segura uma grande folha e sorria. Pensar nos bebês como... Regina Gomes. Se movimentar muito e, mais do que outras, talvez, entrar em contato com essa diversidade toda que o pátio oferece, que a rua oferece, é o que vai dar para eles condições de aprender, né? De desenvolver. Quando me perguntam quem me criou quando eu era criança, eu digo, bem, minha mãe e meu pai, de certo modo, né? Mas quem verdadeiramente me criou foi o meu jardim e meu irmão. Joaquim Leguia. E ambos me ensinaram que não existe somente o que alguém vê, mas também o que se sente. E isso me ajudou, de maneira pessoal, a levar adiante a Ania, a organização que criei e tudo o que faço. Então, quando olho para trás, vejo que eu amo tanto a natureza, que me preocupo tanto com ela, que ela me faz tão feliz e que realmente me sinto seguro, me sinto bem nela. Tudo isso é reflexo da experiência de infância que eu tive, porque ela foi um refúgio para mim e me levou a ser quem eu sou. E nunca mais nada me permitiu florescer da maneira que eu floresci ali. Nós fomos feitos para estar na natureza. Nós evoluímos para estar na natureza. A escola trata as crianças como alguém separado da natureza. Então, se ela é separada da natureza, essa criança tem muito pouco contato com o sol. Essa criança está entre quatro palestras por nove ou nove horas e meia das dez que ela passa na creche. As crianças têm, digamos, do ponto de vista desse conceito, essa atração inata pelo que é natural, pelo que é vivo. Só que essa atração inata é alguma coisa que vai se fortalecer ou se fragilizar de acordo com o que a cultura oferecer para ela. Se essa criança não tem acesso, se ela tem pouco acesso, essa atração vai se fragilizar e ela pode até virar uma indiferença ou uma aversão. Essa noção completamente errônea de que a natureza é nociva, perigosa, porque pode fazer mal para gerar infecções, contaminações, é o contrário. Nós temos no nosso organismo... Doutor Daniel Becker. ...muitas bactérias. Nós somos muito o outro também. Tem teses que dizem que nós somos mais bactérias do que células. Menina cata folhas do solo e as coloca dentro de uma bolsa. Isola uma criança da natureza. Ela não tem contato com essas milhões de bactérias boas e saudáveis que vão justamente estimular o seu organismo, estimular a sua imunidade, as suas defesas. Isso, comprovadamente, é nocivo para a sua saúde. Nós sabemos hoje, cientificamente, que essas crianças que vivem em bolhas de asepsia ficam mais doentes mais tarde, podem ter... estão menos preparadas para enfrentar infecções. As infecções banais podem se tornar mais graves e tendem mais a doenças crônicas e doenças autoimunes. Há um grupo de crianças uniformizadas entre adultos em frente a um portão de ferro azul. Elas entram. A gente recebia as crianças. Elas carregam regadores. E eles choravam. Então eu descobri que levando eles para a rua... Janaína Cardoso Ramos. Porque ao chegar na rua, tudo parece que se transformava. Então, outras possibilidades surgiam, outras brincadeiras surgiam. Eu acho que a gente só se vincula com alguma coisa quando a gente tem experiências diretas, né? que influenciam no corpo, que influenciam nas emoções. Maria Isabel Amando de Barros. Não é num passeio no parque no domingo. É uma construção, realmente. Eu acho que é no dia a dia. Crianças andam sobre plástico escorregadio. Menina bochichuda passa uma colher na areia sobre uma tábua. Doutora Nushin Razani. Criar espaços naturais onde as pessoas possam viver faz muito mais para a saúde do que um médico escrevendo uma receita. Abraçar uma árvore, jogar uma pedrinha, olhar um tronco, pegar as folhinhas no caminho entre a casa e a escola, a escola e a casa, já traz benefícios. Quanto mais tempo e quanto mais frequência essa criança puder ter, melhor. Mas mesmo que seja uma pequena dose, já vai trazer benefícios para a vida dela. Crianças pulam sobre tecido branco que adultos sacodem, fazendo folhas secas se agitarem sobre ele. O começo da vida 2 lá fora. O começo da vida 3 lá fora.